E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Nevo Frontal. Pra você participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, parceiro! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje eu vim aqui fazer um vídeo que é normal aqui no canal. Eu vou abrir caixas tanto na Valve quanto no CSGO.net. Só que a diferença desse vídeo pros demais é que eu não sei quanto de dinheiro que eu tenho na Valve. Eu não sei quanto dinheiro eu tenho na Steam. Eu vou ver com vocês. Eu fiquei 3 dias mais ou menos sem abrir minha conta. Coloquei alguns itens à venda lá há um tempo atrás. Eu não sei quanto dinheiro que vai ter. Então, a gente vai abrir todo esse dinheiro que tiver na Steam hoje. Se você é novo aqui no canal, já deixa o like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Aqui no CSGO.net, como de costume, temos 700 dólares e 700 bonus points pra abrir muitas caixinhas. Se você quiser abrir caixas no CSGO.net, assim como o Saulão, é só você entrar no link que tá na descrição e você clica nesse botãozinho verde na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO. S-A-U-L-L-O. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem via G2AP e seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom SAULO, o valor que você quiser depositar. Lembrando que, utilizando o cupom SAULO, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de julho é de uma baioneta de uma Doppler super linda no valor de 3.500 reais. Pra você participar, é só utilizar o cupom SAULO quantas vezes você quiser e quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar. Ai, Saulão, e no mês de julho, qual skin vai ser? Ainda não sei. Agosto, ainda não sei. Mas uma coisa que eu sei é que se você utilizar o cupom SAULO, você pode participar de todos esses sorteios. Link do formulário pra participar do sorteio tá na descrição. Utiliza o cupom SAULO quantas vezes você quiser. Então vamos começar abrindo as caixas aqui no CSGO.net, porém, temos 730 reais. 730 reais a chave, se eu não me engano, tá 12,99? 50. Dá pra abrir 50, porque o restante a gente vai ter que comprar caixa também, né, mano? Tem esse ponto, a gente tem que comprar as caixas. Então já, vamos encomendar aqui, mano, qual caixa que eu vou abrir? Acho que eu vou abrir essa caixa do aperto, mano. Ela pode dar luva, eu tô querendo luvinhas interessantes. Vou comprar aqui 50 caixas. E aí vai sobrar um dinheiro, a gente abre mais caixa depois no final. Ai, Saulão, você tá falando de sorteio, você só faz sorteio pra quem usa o cupom. Não, 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 não. Aqui no meu Instagram tá rolando um sorteio muito nice que eu lancei hoje, de simplesmente uma butterfly, aquecimento de aço. E pra você participar, o link dessa publicação tá no comentário fixado. Aí você entra nessa foto, curte ela, segue esses perfis, marca um amigo, quanto mais amigo marca, maior chance de ganhar. E compartilha essa publicação nos seus stories, que aí você vai ter o dobro de chance de ganhar. Pode spamar os brother aqui, que o resultado é só no dia 6 de julho. Então não deixa de participar, esse sorteio é totalmente grátis. Link no comentário fixado. Vamos abrir aqui as caixas no csgo.net primeiro? Vamos abrir aqui a caixa do Fallen. Cinco vezes a caixota do Fallen. Tomara que ele me dê uma Fire Serpent. Não. Fallen foi maldoso com a gente, mano. Ele deu o teu dado no Fetan Dollars. 90 bonus points ainda. Deixa eu abrir uma do Cold. Pelo menos uma do Cold. Vai. Vai, Cold. Nossa, acabou meu neossoro. Eu tô ficando doente por causa do neossoro. Sério. Sabe que o nariz fecha? É... Síndrome de neossoro. Chama. Mas uma AK Frontside miste. Essa AK é legal. Vou sorrir essa AK Frontside miste pra vocês nesse vídeo. Pra você participar, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Essa AK Frontside é bem legal. E vamos fazer o seguinte. Vamos lançar tudo no contrato, mano. Tudo que a gente tem aqui no contrato. 130 dólar. É, deu ruim. Vamos tentar fazer um aprimoramento com essa faca. Opa, e sobrou uma P90. Vamos tentar transformar essa faca em uma faca mais top, mano. Tentar transformar ela em uma Gucci Gamadopler. Eu curto. Safe, papito. Eu gosto da Gucci Gamadopler. Eu vou até pegar ela pra mim. Vou até pegar a Gucci Gamadopler pra mim, mano. Eu gosto bastante da Gucci Gamadopler. E ainda temos 700 dólares, mano. Se liga, o que é que o papinho e o saldo vai fazer? 4 caixas de faca. As 4 facas que vierem, eu vou tentar fazer upgrade. E o upgrade que eu consegui, eu jogo tudo pro contrato. Veio uma Butterfly Casey Hardened, mano. Ah, mano. Eu não vou jogar com Butterfly no contrato, não. Eu vou pegar, porque vai que vem uma Blue Gem. Se vier uma Blue Gem, o bagulho é louco. O resto eu vou lançar tudo no contrato. Dane-se. 500 dólar. Tá. Vamos pegar pra nós também. E enquanto... Ó, a AK Frontside Mist já chegou. Ela veio bem desgastada. Vale 86 reais. Pra você participar do sorteio dessa AK, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag AK e o seu trem de link do lado. Agora a gente tem que esperar as outras 3 faquinhas chegarem. E vamos abrir as caixinhas enquanto isso. Ai, papeto. Chegou aqui a AK-47 Névoa Frontal de vocês. Ela é muito linda. Pra participar do sorteio dela é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Comenta a hashtag AK e o seu trem de link do lado. Vamos lá. Vamos abrir aqui essas 50 caixinhas. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Primeira caixinha. Dá ali. Vamos tudo no modo rápido hoje, mano. No hoje nós tá blindão. Ainda tem faquinha pra nós receber. O bagulho é louco. Bora. Vem, luvinha. Vem, luvinha. Mano, se vier a luva, na moral, eu choro. Veio uma Alpe Mortis Stat Trek Factory New, papito. Muito linda. Quanto que vale? 130 reais. Caramba, muito linda essa Alpe mesmo. Na moral, só pra quem tá assistindo o vídeo neste momento. Além de comentar AK, faz outro comentário. Hashtag Mortis. E deixa o seu trem de link do lado. Tem que deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Mortis e o seu trem de link do lado. Que essa skin aqui também será sorteada no vídeo de hoje. Só pra quem assistiu esse vídeo até este momento. Mais uma Mortis? Minimal Weir agora. Vai pro sorteio também. Além de comentar AK, comentar Mortis, comenta também Cagão. Hashtag Cagão e o seu trem de link do lado. Ai, meu Deus do céu. Bora. Luvinha. Na moralzinha. Por favorzinho. Opa, veio a glockzinha. Minimal Weir também. Mano, 0,78. 0,72. É. Bonita. Minimal Weir também. Bom, pelo menos a caixa tá dando umas skinzinhas legais pra gente, no mínimo. Não posso reclamar disso. Bora. Uma. Duas. Mano, eu tô confiando que vai vir a lua, mano. Na moral. Tei. Três. Tei. Quatro. Não vou nem ver. Ó, vou dar double click. Puto. Não vou nem ver, ó. Não vi. Não vi. Não. Ai, meu Deus do céu. Tá. Não vou nem ver. Nossa, eu não vou nem ver. Não vou nem ver. Não vou nem ver. Não vou nem ver. Por favor, né? Ai, meu Deus do céu. É. Ai, meu Deus do céu. Últimas duas VM4, mano Field Tested, né? Field Tested? Bem desgastada Tá bom, vale quantos reais? Mano, essa caixa aqui, legal, gostei VM4 Neonor, 82 reais Mais um sorteio no vídeo de hoje Comenta, além de comentar AK, mortes Cagão ou cagou, sei lá Comenta também Neonor Mais uma skin que será sorteada no vídeo de hoje Aí ó, já tem quatro comentários Pra você fazer, pode fazer os quatro comentários Aí que você vai ter as chances de ganhar Dá ali Podia vir a luva Na última, né? Se vier a luva na última caixa Eu sorteio pra vocês também Aí cinco skins pra eu sortear, inclusive a luva Se vier a luva, GG Não E vamos pegar as faquinhas Que chegou pra nós, né mano Chegou a baioneta M9T Veio a rubra, ela veio com float 0.24 Fui tested Ok, vale 1.700 reais Ela não veio com float Nossa senhora É, ok Não sei se eu vou pegar ela pra mim Eu acho que eu vou devolver pro site E abrir mais caixa, sendo bem sincero Chegou a butterfly também Ela veio bem desgastada Ela veio com uma quantidade legal de azul Ela veio bem desgastada 0.40 o float Gostei, vou pegar ela pra mim E por último chegou a gamma doppler Que veio bem verdona Eu gostei Veio com float 0.01 Peguei ela pra mim também Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Eu vou indo nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto Tchau Mães Tchau 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 Tchau